Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, como eu havia prometido a vocês, eu havia prometido que iria fazer uma aula, dar uma orientação acerca da cannabis medicinal, principalmente me focando na questão do uso da cannabis medicinal, para uso medicinal, não é para uso recreativo. A cannabis medicinal chama-se cannabis sativa, ou canadibiol, que são os canadibiodes, para uso medicinal, principalmente, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre a fibromialgia. Como essa doença, ela acomete o corpo, o que ela causa e a briga de gato e rato para a pessoa conseguir uma aposentadoria em função desta patologia, tá? E eu trago várias informações. Neste caso, agora, eu estou trazendo para você notícia, tá? Eu digo assim, de extrema relevância, porque eu não vou me fixar apenas em falar da fibromialgia. Claro que o meu tema principal é fibromialgia, tá? Eu vou falar também que a cannabis sativa, ela traz benesses também para outras patologias, tá? Mas neste caso específico, vamos focar aqui na fibromialgia, tá? A fibromialgia, ela é uma doença ali de dores que ela acomete o cidadão. A cidadã geralmente são mulheres, tá? Com dores crônicas severas, dores terríveis. Por isso que eu coloquei aí o enquete. Você já sentiu a dor? Você já esteve junto de uma pessoa se contorcendo com a fibromialgia? Você conhece alguém? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem algum parente que, infelizmente, desfruta desta enfermidade, tá? E eu vejo que pelo vídeo que eu fiz sobre a fibromialgia, eu vi que é uma doença que está em voga, que ela está crescendo muito aqui no país, tá? Então, eu digo assim, com o meu serviço social que eu presto, tá? Eu venho falar hoje de um projeto de lei. É a PL 399 de 2015, tá? Esse projeto de lei, a PL 399 de 2015, do Luciano Dutti e do Fábio Mitidieri, esse projeto de lei, ele tem desfrutado de muito preconceito. Tem desfrutado de muito preconceito. É claro que de 2015 pra cá, a coisa já atenuou um pouco. As pessoas abriram mais os horizontes e viram. Pra você ter uma ideia, uma curiosidade, você sabia, e eu escutei um médico falando e tem uma fonte aqui, se você quiser, eu lhe indico, tá? Você não está falando como uma aventureira do YouTube. Eu estou inventando, eu estou com a minha mente criativa, eu sou uma maluca na internet que estou inventando. Não, o próprio médico disse que em 1900, em 1900, ele colocou aqui, ele falou aqui, em 1930, foi, em 1930, já existia o extrato da cannabis. Em 1930, quando não haviam descoberto, o uso, eu digo assim, o uso para a folha da maconha, como uma droga ali que deixa você alucinado, tá certo? Então, existia o extrato da maconha, e ele já trazia benesses para os seus pacientes, para as pessoas que faziam, que faziam o uso, tá? Então, neste projeto de lei, o que é que consiste este projeto de lei? Dizendo, olha, vamos liberar. Porque, você sabia também, que 70 países desenvolvidos, eu estou falando de países desenvolvidos, 70 países já fazem uso da cannabis sativa, já fazem uso do canadabai, cana, eu me enrolo, canadibiol, já fazem uso. Aqui no país, ela é, essa cannabis medicinal, ela é autorizada pela Anvisa, já tem três tipos de canabial autorizadas pela Anvisa, tá? E é fiscalizada, tanto pela Anvisa, como pela Polícia Federal. E o que é que este projeto de lei está dizendo? Dizendo que só pessoas jurídicas podem cultivar, plantar e manipular. Só pessoas jurídicas. Este é um ponto. Segundo ponto. As farmácias de manipulação também estão autorizadas, desde que prestem contas a Polícia Federal e a Anvisa, tá? Esse é um fato. E a associação de pacientes. Associação de pacientes. E aqui nas minhas pesquisas, eu encontrei a Associação Salvar. Lá no Sergipe. Encontrei isto através das minhas pesquisas na TV ALEGE. TV da Assembleia Legislativa de Sergipe. Vou deixar aqui embaixo o link que leva para esta matéria recente. Agora, no dia 19 de abril de 2022, na TV ALEGE, tá? Nessa TV ALEGE, na Assembleia Legislativa do Sergipe, já fala as últimas novidades. Então, eu escutei tanto as novidades antigas, as notícias antigas. Novidade antiga não existe. As notícias antigas com as novidades. E as novidades é isso. Já existem artigos, pesquisas científicas, vários outros estudos comprovando a eficácia da cannabis em várias enfermidades. Doenças neurodegenerativas, tá? Depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, glaucoma, autismo, epilepsia, fibromialgia, que é o que nós estamos falando aqui, tá? A câncer atenua as dores do câncer e os enjôos provenientes das quimioterapias. Veja só. E o que é que este projeto de lei está querendo? Este projeto de lei, ele vem com este afã, com este desejo. De que a gente conseguir produzir aqui no próprio país, claro, com esta, não é com a função recreativa, não é com a função que a gente chama recreativa, não é com a função medicinal. É a cannabis sativa e o uso do canadibial, tá certo? É nesta questão. O uso é nessa questão. Não vamos aqui inventar essa história. O ano é que? Realmente 1930. Em 1930, já existia no Brasil, no Brasil, o uso do extrato da cannabis. Então, não é uma coisa nova, é essa inovação, não. Aí, agora, tem um projeto de lei. Por quê? Aí, a maconha se popularizou, virou um alucinógeno, a própria, aí se for a própria folha, ali ela inalada, ali ela fumada, ela tal, ela vai dar um efeito ali, alucinógeno, um efeito recreativo. Não estamos falando aqui, que fique muito claro, eu não estou falando aqui da liberação da maconha, tá? Eu não estou falando. Eu estou falando aqui das dores que as pessoas sentem, das enfermidades que as pessoas sentem, das doenças. Olha, o médico falou que tinha uma criança que ela chegava a ter cem, 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 cem crises de convulsão, cem convulsões ao dia. Com o uso da cannabis sativa, ela chegou a não ter nenhuma. Ou no dia que ela tem, ela tem uma, duas ou três no máximo. Eu tenho uma reportagem aqui, vou deixar o link pra você, lá da TV Alessi, uma mulher dizendo, eu sofria, eu me acabava com a fibromialgia, eu quase morria, e quando eu tomei, fiquei curada. E olha, o efeito foi, no máximo, uma semana eu estava curada. Parei a medicação, quando parou a medicação, veio novamente, vieram novamente os mesmos sintomas. Mas, então, gente, nós não estamos aqui no mundo para sofrer. Nós viemos para desfrutar, nós viemos para amar. Tá? Eu amo bastante. Eu amo e sou amada. O Dereço, o internauta, colocou aqui, a senhora é muito... Como foi? Ele colocou como se fosse muita amostrada. A senhora é muito... Aí eu fiquei rindo. Não é? É não, é o meu jeito. Então, porque nós estamos aqui, a gente sorriu uma vez. Lembra que nós éramos bilhões de espermatozoides e só um venceu? Era uma concorrência. Eu venci. Você venceu. Então, nós já somos, nascemos vencedores. Nós já nascemos assim com a autoestima elevada. Era uma concorrência muito grande. E nós já chegamos vencendo, né? Derrubando milhares, milhões, bilhões. Nós já derrubamos ali e nós vingamos. Nós estamos aqui. Então, enquanto estivemos aqui neste mundo velho, enganador, neste mundo tenebroso, a gente faz a diferença, poxa. Traz uma notícia boa, né? Se destaca, faz aí. E, claro, que o destaque, ele aponta algumas invejas, né? Algumas invejas. Só quer ser alguma coisa assim, sabe? Eu acho que era uma pessoa com ódio no coração, com inveja, talvez alguma coisa, sei lá. Mas a gente deixa pra lá e faz parte. Ele está engajando. Ela está engajando e ele engajando, ele está me trazendo frutos do meu trabalho. Isso é uma forma... Não deixa de ser uma forma de engajamento. Então, todo engajamento é bem-vindo, tá? Até esses aí que falou. Só é muito como se fosse assim. Ele falou numa linguagem é mostrada, né? Só é muito... Sei lá, como se fosse espalhafatosa, alguma coisa assim. É o meu jeito. Já estou com quase 60. Sou assim. Mamãe disse que desde pequena, que eu já era assim, entendeu? Adiantada. A família é toda adiantada, né? Eu fui a única que virei advogada, porque eu questionava, né? Ela dava bolo. Eu sou das caçulas, né? Ela dava bolo maior para as meninas maiores, minhas irmãs maiores, e dava menor para mim. E eu questionava, por que a senhora me dá menor? Você é pequena? Eu sou pequena, não. É pequena, sim. Você não aguenta comer tudo isso, Maria de Fátima. Mas eu questionava. Aí ela ficava, ninguém questiona aqui, ninguém reclama. Só essa menina. Aí hoje eu vejo só essa menina que foi advogada, porque a gente é um eterno inconformado. E a gente reclama, e a gente mete a boca no trombone, e a gente traz notícia, e a gente faz a coisa acontecer. Então eu estou dizendo, se você tem alguma dessas patologias, o projeto de lei está correndo ainda. Está certo? Está correndo ainda. Mas você já pode buscar as vias judiciárias. A justiça está bem tendenciosa, positivamente, para isto. O que é que eu quero dizer? Se pedir e mostrar, convencer o juiz da real necessidade, o juiz concede. Outra coisa, por que é que a gente está brigando, as autoridades estão brigando para que isto seja feito aqui? Que a gente possa, que as empresas, não é a pessoa comum, as empresas possam fabricar a cannabis sativa, ou canadabiol, canadabiol. Por qual é o sentido? Ora, ele fez uma conta rápida, o médico. Disse o remédio lá, quando a gente manda buscar lá, é 3 mil reais. Se a gente fizer aqui, ele sai por 300 reais. E pode ser isso que a gente quer, que ele esteja disponível, inclusive no SUS. Claro, com a medicação, com o laudo médico, com toda a responsabilidade. E o médico, ele responde, tá? O médico, ele tem, tem ali o Conselho Regional de Medicina, tem o Conselho Federal com os olhos em cima, vendo o trabalho dele, tá certo? Então, não é de qualquer forma, o médico não vai de qualquer forma passar uma medicação dessa, se ele não vê a real necessidade. Agora, é justo o cidadão, com essas doenças todas, doenças degenerativas, com Alzheimer, você já viu uma pessoa com Alzheimer? Ela não reconhece, poxa. Ela não conhece a neta, não conhece o marido, não conhece o que é você e não sei o quê. Todo dia, você parece que tá, você tem que conhecer de novo. Oi, mamãe, eu sou a filha. É, mas você é tão bonita, eu não lhe conheço. Eu não conheço, tá com Alzheimer, perdeu a memória, tá? E com a Cannabis, ela tem uma melhoria substancial, tá certo? O Alzheimer, com o Parkinson, o mal de Parkinson, aquelas pessoas que ficam ali. Aquilo é terrível, gente. Eu tive um parente com isso e só de observar eu já ficava incomodada. É terrível, deve ser terrível ter o mal de Parkinson, tá? E as pessoas não pedem, a gente não pede pra ficar doente. A gente não pede, mas a enfermidade chega e a gente vai ficando com mais idade. A gente vai tendo umas patologias, faz parte da vida também, tá? O glaucoma, aquelas pessoas que têm glaucoma, que podem perder a visão. Se tomar o extrato, né, a Cannabis sativa, essa pessoa vai ter uma melhoria na qualidade de vida, a pessoa vai ser curada. O autismo, você já viu a pessoa autista, né? A pessoa tá lá, vai ter uma melhoria, assim, a olhos vistos. Epilepsia, depressão, depressão, ansiedade, tudo isso, tá? Claro, na dosagem adequada, na composição adequada. E quem é que tem esse conhecimento técnico? Os médicos. Até porque eles podem estudar e ver que isso já tá sendo utilizado em 70 países. Tá com a molesta? Tem 70 países e não chegou no Brasil? Não é? A reportagem que eu vi disse que chegou pra três, já tem três aqui. Três, três medicações disponíveis no país, já. Já tem três, viu? Tá certo? Já tem três medicações. Mas, é, é, liberadas pela Anvisa. Mas as nem mais, a gente tem que buscar, é, o cidadão comum tem que buscar amparo judicial para, de fato, é, perseguir o seu direito. Tá? Mas busque. Ah, eu não tenho dinheiro pra nada. Vá pra defensoria pública. Eu sou a maior defensora da defensoria pública. Tá certo? Vá pra defensoria pública e peça. E tudo que é saúde, tudo que é, eles têm uma emergência. Existe, eles pedem em caráter liminar. Eles pedem com muita pressa. E funciona, ó, funciona. Eles são mestres, doutores. Eles são, muitas vezes, bem mais preparados do que a gente. Tá? Muito mais preparados. Então, vá buscar esta, esta, esta benesse. O que você não pode é deixar o seu parente sofrendo. Porque você não pode é você mesmo. Se você tiver autonomia pra tanto, você não pode. Não é, tô com câncer, tô sentindo uma dor medonha aqui. Peraí, eu vou coisar, eu vou tomar um advogado aqui. Ou eu mesmo sou advogado, vou peticionar aqui. Agora eu vou pedir. Doutor, libera aí que eu tô me acabando. Morrendo de dor. Tá aqui. E existe também a situação do grupo, né? A Associação Salvar, lá em Sergipe. Tá? Buscando a satisfação, o bem-estar da sociedade. Tem um advogado ali por trás. Tem outro profissional. E eles estão ali juntos, unidos, reunidos, buscando o bem-estar. Eu precisava dizer isso pra você. Tá certo? Não sofra tanto, tá? Não sofra tanto. Não sofra mais. Vá buscar os benefícios da cannabis sativa e da canadabiol. Não é? Eu me enrolo toda vez. Vou repetir de novo. Como é o meu nome? Canadabinoides. Os canadabinoides. Tá? Os canadabinoides. Tá certo? Então, e pode ser utilizado. Vê só. Ó, a cannabis sativa, ela pode ser utilizada, os fins científicos, industriais, medicinais e veterinários. Quando falou veterinário, já me lembrei que meus bichinhos, né? Tá certo? Até para uso veterinário. Tá? Até para uso veterinário. Essa semana eu fui levar um dos meus bichos para o veterinário e quando, a semana passada, quando eu fui lá, você acredita que o médico passou dois remédios para humanos? É. Dois remédios para humanos. Claro, na versão, como se fosse para criancinhas, tá? Um antibiótico, tal. Tava muito mal. Um gatinho meu, tá certo? Tava muito mal. Eu passei uma manhã e um pedaço da tarde lá com o meu gatinho de estimação internadinho, tomando o antibiótico, ficando lá, olhando. Eu imaginei que ele estava com câncer bucal. Tá certo? Mas aí, passou a medicação, fez a coisa... Claro, deu uma chamada porque eu demorei ainda mais ou menos uns 10 dias para levar. Pensei que era algum ferimentozinho, alguma coisa e tal, mas não era. Quando eu vi que agravou mesmo, tinha que correr com muita pressa. E ele foi para a emergência, mas graças a Deus ele está bem recuperado. Devo retornar essa semana ainda. Até quinta-feira devo retornar. Tá certo? Mas isso aí. Já imaginou o uso também da cannabis sativa na medicina veterinária? Uma maravilha, gente. Tá? Uma maravilha. E se nós conseguirmos que esta produção seja feita a nível de Brasil, 10% do preço, o médico falou, lá é 3 mil reais. Se a gente conseguir aqui, é 300 reais. Então não tem porquê o governo. Porque esse custo é do governo. É o governo que vai custear para você. Ah, eu vou comprar? Não. Quem vai comprar é o governo. O governo tem que promover esse bem-estar. Aí que entra a justiça. Aí que entra o advogado. Para a gente pedir, porque é dever, né? Saúde é direito do cidadão e dever do Estado. O Estado tem o dever de promover a minha saúde. O sistema único de saúde tem que estar ali redondinho para servir o cidadão. Fique muito claro isto. Tá? Fique muito, muito claro isto. Tá? Então se vai buscar esta situação. Então tá aí. Uma notícia muito boa. Alivie sua atenção, suas tensões. Busque o médico. Vou deixar aqui embaixo o link da TV Alesse. As informações que eu estou dando. Se quiser apresentar o meu vídeo também. Não tenho nenhuma restrição acerca disto. Eu estou bem abalizada do que eu estou falando. Eu não estou tendo nenhum devaneio. Eu não sou uma maluca. Eu estou falando de situações fáticas, verídicas. Tá? E a eficácia comprovada em 70 países. Tá? Muitos deles desenvolvidos. Tá? A eficácia dessa medicação. E aqui a gente ainda está engateando. Tá? Como se nunca tivesse usado. Quando a história mostra que em 1930 já era vendido o extrato de cannabis aqui no Brasil. Nós retrocedemos. Nós não avançamos. A hora é de avançar. A hora é de atenuar a tua dor. Eu estou aqui, assim, me importando contigo. Eu estou aqui fazendo isto para melhorar a tua qualidade de vida. Tá? Curta. Compartilhe. Tá? Se inscreva no meu canal. E tudo que eu souber. Vou ficar acompanhando essa PL também. Vou anotar aqui. Vou ficar acompanhando esse projeto de lei também. Se eu souber de mais novidades, eu te aviso. Mas neste meio tempo, está sofrendo? Busca um advogado. Busca uma defensoria. Conte sua história. Se tiver nessas doenças que eu falei aqui. Tá? Você tem direito, sim senhor. Você tem direito, sim senhora, para ele sofrer agora. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.